E uma outra boa notícia é que São Paulo pode ficar livre da vacina obrigatória contra a aftosa. O Estado avançou na avaliação do Programa Nacional de Vigilância para a Febre Aftosa que acompanha os critérios necessários para a retirada da vacinação. A informação é do Ministério da Agricultura. O vice-presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo, Tirso Meireles, apontou o que muda a partir de agora. É um momento muito importante para a Federação da Agricultura do Estado de São Paulo, junto ao Ministério da Agricultura pela sua superintendência e também os colaboradores e parceiros que nós temos, a Sociedade Rural, a Ossesp, Secretaria da Agricultura, todos juntos trabalhamos para que pudéssemos resgatar o Fundepec. É onde nós teremos um fundo indenizatório para que se um dia, que espero que nunca ocorra, se tiver algum vírus circulante, nós possamos indenizar os animais dos nossos produtores. Precisamos de você, pecuarista, para que possa estar junto conosco nessa luta. E você fez isso muito bem. Em todas as vacinações, período de vacinação, nós ultrapassamos mais de 99,5% da vacinação. E agora o Ministério da Agricultura, a partir do ano que vem, vai encaminhar a organização mundial para que nós possamos estarmos livres sem vacinação a partir de 2024. Parabéns a vocês. Foi uma luta muito grande. 60 anos pelo Conselho Nacional de Pecuária de Corte tem trabalhado. Estamos no caminho certo. Valorização do mercado, valorização do nosso produto, agregação de valor. Parabéns a todos. É um grande efeito pela pecuária.